Música Seus miados do caralho Seus filhos das puta Piranha Mas você vai jogar Ou você vai voltar pro seu lugar rapaz Que é do zero rapaz Cara na boa O TS-15 É a shotgun Tá melhor Tá bom Olha só Olha só isso A distância que ela tá matando Aleluia O Caliel Que doze Medonha Que doze bruta Deixa o oco aí Cadê o Sprawl cara Eu gosto de jogar com o Sprawl Com o Sprawl Meio meia hora Ele tá caladão assim Ele fala Olha o cara ali Dozeiro filho da puta Nossa cara Nossa eu ia flanquear todo mundo Puta que pariu Demônio Da lagoa Oi Olá Marilene Olá Marilene Égua da flanqueada Vai tomar no olho do rabo Meu irmão Matei todo mundo aqui agora Eita Não sei como é que eu não fui Que cara dessa bosta Desse servidor aqui Oxe Ô ministro Eu Olha isso cara Quatrocentos Ah 160 Isso é um estrupo O primeiro cara do teu time Ficou 8 barra 4 Tá no RedTube Isso é um estrupo Cara O cara no time do Real Ali 6 barra 11 O cara no time do Real 8 barra 1 Primeiro Nossa sua boca Dark Isso é o mundo Ah Sem chora Cadê quanto é que eu fiz 15 barra 4 Mais ou menos O amigo dele tá jogando Ela escureceu E tchau Vem curtir o show aqui de fora Eliminando você Tchau Tchau matador Danto falou sim Mata mais aí Quero ver tu matar agora Depois do meu plugin aí Só eu posso matar Que eu sou o de mim Só eu Só eu Minha mãe deixou eu matar Meu Deus Caralho Deu pra rever Deu pra rever Deu pra rever Tá em boa E aí E aí E aí E aí Deu Sensacionou o que Tá no louco aí rapaz Bora jogar um PPzinho aqui Tá fechei neve Tem mais munição Toma demônio Aqui é o TS Tá pensando o que rapaz Que é pouca merda Ai caralho Morri Ah é Pode crer Morreu Porque aqui ainda tem o poder de ZBV Nossa moleque Olha o do de mate O cara velho Essa doze Tá muito boa De se jogar Tá doido É Vamos nerfar Essa porra Dessa doze Que é vespia Toma Mais dois no C4 Toma Filha da puta Três no C4 O Esbem O Esbem O Esbem Tava uma choradeira Não servido Ah caralho Matei o pai solteiro Agora o filho tá offo Pai solteiro Mil Ah meu Deus São mais de oito mil Eu não tinha três Quando eu entrei aqui É uma honra É uma honra Ser tão conhecido Que desculpe Desculpe Espera aí Que eu tô precisando Ah o cara Eu tô atirando Quando eu uso O cara se mete na minha frente Eu dou um suicide Bonito Isso revivei Vou pegar doze Vou pegar doze nele Acho que eu vou colocar peixe negra Que é mais OP Peixe erex É negra Ih mano Se alguém me revive Não não Ninguém revive o Dark não Ah beleza Vou até tirar doze sim Então É porque tem muito Vou tirar nada perto de você Te vejo Primeiro bolgão Porque eu revive Então eu só reviro também Não tem como te rever Eu sou forte O time pra empurrar E viadinho Você vai atacar o C4 Eu te empurro Toma demônio Ah tu deito Nada Toma demônio Toma demônio Eu fui quicado Matei dez caras Fui quicado Toma Esse é o teste de qualidade Symphony Hell Se você foi quicado É porque você matou muito Se você matou muito É porque você tá jogando bem Se você tá jogando bem É porque o plugin vai te quicar Se você fosse que te quicar É porque você tá jogando bem Então Por que que você fala na minha sobrinha E estou focado Você já for bater punheta pra ela Toma esse triple kill Toma Toma Ah velho Claro que eu conheço Você influenciou um filho da puta Você roubou meus kills tudo Ô dó Entra Eu fui quicado Toma Eu falei que ia ser quicado No joelho Cara Na canela Chamou de Jardel Sim Fala Lene Fala Lene Caiu a internet Caiu Mas já se levantar Vou dar uma S pra ela Com chá de alho Fica do Guzmão Cara Tem um prazer Sentindo o papo do Guzmão Ele fez uma Agora uma tatuagem Alto relevo agora No espelho dele Formato coração É Rafa dos lados Não tem quando os aliens Os aliens vêm assim Zoar as plantações Das pessoas Vieram zoar o Guzmão Imagina uma bolota Daquela no meio das costas Vieram zoar o Guzmão Desenharam a piroca Das costas dele No pelo dele Ok Ok Eu sou skill Quem falou isso foi o Kaliel? Ah É porque assim Sai mano Tu tem que soltar Pelas cantadas Daquelas que tu faz Entendeu? Se ela rir Já era Já comeu Toma demônio Triple kill Porra Que é BR Que é BR Caralho Que é BR É BR Seus merda GTX GTX Pois é GTX Os aliens se divertem Com esse rapaz Com esse garoto Esse garoto é muito especial Muita área útil Porra Dá pra desenhar Dá pra escrever Alguns alquiler Dá pra escrever Toda Acho que dá pra transcrever A bíblia Tranquilo A bíblia O corão Dá pra fazer até A história do universo Todinha ali Em alto relevo É o Big Bang Era uma vez Uma Big Bang pra vocês E dessa vez Nós vamos explodir A galáxia Pra criar um pouco De vida da Terra Não gostou Da vida Não Dá dislike Sermete da casa Dislike Sermete da casa Se não gostar Dos alienígenas Que eu criei Dá dislike Esse Gusmão Vai criar um novo canal O canal do outro mundo Gusmão Galáxia Plays Galáxia Plays Galáxia Plays Ele vai simular Como o Big Bang começou Vá pro sol Beleza Mais um Big Bang pra vocês E dessa vez Um Big Bang muito da hora Que eu vi aqui Em Fortaleza Opa Matei o Adem Olha o feed 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 De bolígio E voa Rafa E que cara E as LMG Sproul Tá boa Nossa Cara nerfaram Nerfaram Tu tem que alugar Do rank lá Sproul Mas dá pra deixar Ok né Tá No Brasil Hein Sproul O que? Tu tem que alugar Do rank lá Eu tô de primeira Eu tô em primeiro Eu tô em primeiro E eu tô em primeiro A gente tá havendo uma discussão do Ajax com o Sproul Vai demorar duas semanas pra alguém xingar a mãe de alguém Vai Ela já que se responde Oh não xinga a mãe não Se não daqui a 255 partidas eu tomo a providência 255 partidas? É A gente tava aqui no rock jogando Era muito apressado cara Já que você tava deitado em uma rede Aí Mãinha A senhora tem remédio pra mordida de cobra Cobra Oh meu filho Você foi picado por uma cobra Não mas ela tava vindo bem ali Olha Cara com triste de levantar mano Olha isso véi Vou achar que você tá baía Tá baía E o King of War O King of War Tá bolado Cuidado tem C4 aí Oxe eles brigando Um dia ele tava brigando Você é muito camp Muito camp Oxe Eu não consegui entender como que os caras conseguem pirar tanto assim cara É tudo ilusão cara Não dá pra entender Tudo ilusão peixe É igual Igual aquelas metralhadoras que tem no mapa Fica parado lá Aí quando você destrói elas Na 2 minutos elas ficam lá de volta O Ajax O Sproul ele não é camper Ele é o easter egg do mapa Easter egg? É É Pode matar o megalodon Pode matar o camper lodon Não Eu não quero não Eu só Eu marco a posição ali pros caras não rushar mano Tá certo Defendendo no objetivo Tá certo Eu vou pôr um beacon estratégico no lugar mais desgramado da face da Terra Eu vou pôr um beacon estratégico no lugar mais desgramado da face da Terra De novo O AKM 60 aqui ó O AKM 60 aqui ó O AKM 70 aqui ó É o RAMO brasileiro cara É O AKM 60 aqui ó O AKM 60 aqui ó Os caras estão chorando pra ping cara Não se fuder Ah Os seus Os seus low ping é ruim ela sem mira né, mas depois que você libera um ambiente pra ela fica bom vou colocar ela ai não mesmo eu to usando de pé nela ah, o cara ta no meio da fumaça o gringo perguntou como você se teleporta foi quicado caralho toma demônio você não sabe controlar essa emoção não sei controlar o meu orgasmo to tudo na cara dos gringos vou engravidar tudo e vou nascer um monte de sinfonia e hellz na cara desses filha da puta é isso ai